E com vocês, Chitãozinho e Chagarrão! E seu sentimento pode ser em vano Vocês, vai! E a diferença pode ser em vano Mais alto! Pois você tem tanto efeito tanto Que eu não sirvo pra você Que esse amor não é meu mais Que eu não sou aquele que você faz sonhar Que por mim perderam toda a dimensão Mas se eles pudessem me ver com seus olhos Sem que tudo mudaria Por isso, adoro Deixas e murmurem que comentem Não importa o que pensem Meu amor está contigo Deixas e murmurem que me deixem sofrendo Nosso amor está crescendo Ninguém vai nos separar Que eu não sou aquele que você faz sonhar Que por mim perdeu toda a dimensão Que por mim perdeu toda a dimensão Deixas e murmurem que me deixem sofrendo Deixas e murmurem que me deixem sofrendo Deixas e murmurem que me deixem sofrendo Não importa o que eles pensem Meu amor está contigo Deixas e murmurem que me deixem sofrendo Nosso amor está crescendo E nem para o seu ar Obrigado! Valeu! Obrigado! Obrigado! Que festa bonita, gente! Meu Deus! Não esqueçam! Toda criança tem o direito de manifestar o seu gosto Suas preferências e seu desprazer Respeite os direitos das crianças Por isso, eu queria chamar os meus filhos Sandy e Júlio! Sei que ainda sou criança Tenho muito o que aprender Mas quero ser criança Nosso mundo é um brinquedo Com pecinhas para mim Ele será todo seu Se você pensar assim Vamos construir Vamos construir Uma coce em nós Vamos construir Para lhe dar sua coração O amor de Deus Senhor Que você que a gente ande Também pode achar Que amado é importante Que amado é importante Que amado é importante Que amado é importante Mas eu tenho a esperança Que amado é importante Que amado é importante Pra você ligar comigo Vamos construir Uma ponte em nós Vamos construir Pra ligar seu coração ao Deus Com o amor que existe em nós Pra ligar seu coração ao Deus Com o amor que pode conseguir Porque tudo é assim É assim É assim Vamos construir Mais alto Uma ponte em nós Vamos construir Vamos construir Vamos construir Vamos construir Uma ponte em nós Vamos construir Vamos construir Vamos construir Vamos construir Uma ponte em nós Vamos construir Vamos construir Vamos construir Vamos construir Vamos construir Vamos construir Uma ponte em nós Vamos construir